Olá aí rapaziada, nosso canal do São Paulo trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo as notícias do Tricolor Paulista de hoje São Paulo que está em preparação para a partida de amanhã contra o Corinthians no Morumbi ingressos esgotados, torcida vai fazer uma grande festa e vai empurrar o Tricolor aí a reverter o placar na primeira partida, o São Paulo perdeu por 1 a 0 e precisa vencer por 2 gols de diferença, assim como foi contra o São Lourenço para se classificar para a grande final da Copa do Brasil antes de soltar o vídeo aí para a gente estar malizando, reagindo aquilo que os comentaristas falaram quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista você encontra aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí as notícias, informações, trazendo aí o debate do São Paulo que está em preparação aí para essa grande partida pela semifinal da Copa do Brasil 2023 vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta não importa as condições se o jogador bom no banco de reservas para mim me dá uma agonia porque o bom não está jogando, entendeu? me dá agonia isso aí ah, mas Pascual, ele só vai conseguir jogar 45 minutos legal entra lá e tenta resolver os 45, sabe por quê? se você guardar para o segundo tempo, pode ser que ele não seja útil pode ser que você até... o Corinthians vai lá, faz 1 a 0, a coisa já esfria bastante pode ser que o negócio já esteja empacotado aí você não consegue decidir, precisa do cara para decidir o São Paulo do jogo contra o San Lorenzo era mais ou menos a mesma situação foi fazer o gol no finalzinho do primeiro tempo aquela bola cruzada no rato aquela cabeçada meio que sem jeito ele teve que dar a voltada ele subiu e depois teve que abaixar para fazer a cabeçada o Caleri, que é um baita centroavante e a zaga do Corinthians tem que respeitar o Caleri porque se tiver uma chance ele vai guardar sabe que o Caleri é entre 22 e 23 as temporadas de 22 e a atual o Dorival é quem está entre os jogadores no mundo o raro é de estar nessa lista também que mais fizeram gol de cabeça ele fez 15 gols de cabeça nesse período ele é muito bom ali na área ele é muito referência eu estou pensando claro que o Dorival sabe disso até a diretoria pode ter dado uma letrinha já o cara veio para jogar o cara custa caro eu vou te assegurar é lógico que já deram essa letra para ele mas o Dorival resiste não, mas aí ele tem lá o Pablo Maia Gabriel Neves, Alisson Gabi Neves e o Rodrigo Nestor Gabi Neves também banco amanhã tá, tá bom mas ele tem um time vai de Alisson ele tem um time que vai de Alisson mas eu estou pôndo os dois não cabe? Gabriel Neves, Alisson, Rodrigo Nestor e vai jogar o Rato vai contar o Hamilton Rato a dúvida é entre Rames e Rato muito mais para o Rato o Rato você está colocando o lugar de quem? você está botando o Rato no lugar do Neves não, o Rato tem sido titular quando joga o time principal contra o São Lourenço foi titular Rafinha, Beraldo, Arboleda Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e o Wellington porque o Caio está fora Pablo Maia Pablo Maia Alisson Rato, Nestor Lucas e Caleri Caleri, tá então, esse time tem jogado com ele tem dado certo então ele ouve essa letrinha lá da diretoria de alguém e tal eu falo, pô, mas tudo bem, o Rames é um cara excepcional mas eu vou tirar o fulano para colocá-lo essa engrenagem se bem que essa engrenagem também não está tão testada porque o Lucas também só fez um jogo começou só um jogo e não tinha os outros era um time misto mais para reserva não teve o Caleri não tinha o Luciano não sei o que, entendeu? ele só jogou com os dois contra o Atlético Mineiro e já perdendo o jogo 45 minutos ali e tal e aí foi quando ele jogou mais pela direita e agora como disse o Zinho com certeza ele veio mais pelo meio até porque não tinha os outros ali amanhã tem o Caleri ele vai fazer o papel do Luciano se for essa se for essa escalação se for essa escalação que o Plyhal está trazendo ele vai jogar mais por dentro ele vai jogar mais por dentro se for essa escalação do Plyhal ele vai jogar pelo lugar do Luciano porque o Rato vai fazer a beirada do Nestor a outra e ele por dentro perto do Caleri ele vai fazer o Luciano ali ele é o Luciano da vez porque não tem o Luciano quando tiver o Luciano aí talvez ele volte a atuar pela direita não, aí o Rato dança Rato dança vai ele pela direita eu não estou entendendo uma coisa de segunda eu quero saber o seguinte quero saber o seguinte você quer o Gabi Neves também, né? é fácil botar o Ramos e pronto você quer o Gabi Neves também, né? claro, porque o cara tem bom passe ele não foi mal contra o Flamengo jogou bem ele voltou de lesão só que ele não foi aquele o Gabi Neves o toque de primeira ele teve que amansar a bola para dar um toque por quê? porque ele está voltando de lesão não tem tempo na jogada ainda né? então quando você vê um cara que tem a qualidade dele no passe você vai desprezar um cara da qualidade dele no passe? mas quem você tira? eu sei que o Alisson não sai do time esse eu posso garantir para você que não sai e está fazendo por merecer e só não pôr o Ramos que dá é isso que eu te falei Pablo Baia Gabriel Neves Alisson e Nestor Lucas e Caleri é isso aí então não, mas você está tirando o Neves e pôr o Rato não, o Neves não vai jogar vai jogar o Alisson então mas eu estou colocando o Alisson o Rato vai jogar também o Rato o Rato sair é para o Rames o Rato só sai para o Rames Rames Rodrigues agora se eu vou falar é minha tese é só uma tese não é para levar para os universitários é só uma tese a tese é a seguinte Rames Rodrigues pertinho do centroavante e do lado aqui lá direito caindo para dentro o Lucas para ter essa flutuação que ele pode fazer por trás porque já tem dois perto da área e o Lucas por trás basicamente entre aspas no lugar do Luciano na função ali de colar o Caleri isso, na função do Luciano pertinho da área eu estou querendo, hein é eu estou querendo Gabriel mas isso se isso quando eles estiverem isso quando eles estiverem 100% fisicamente pode funcionar você tem que pensar o seguinte num jogo decisivo o desgaste é muito maior, né eu sei bem que é isso a decisão o mental influencia muito e o desgaste acaba sendo maior então você ter de início Rames Rodrigues e Lucas o Lucas vai ter que jogar pelo lado vai ser ele que vai ter que acompanhar recompor pelo lado ótima observação para ele fazer isso 90 minutos voltando é difícil ótima observação então por isso que eu acho que essa escalação essa escalação do Pihal ela pega é não, a escalação do Nestor bate porque é o seguinte o Wellington Ato vai recompor de um lado o Nestor pelo lado esquerdo aí ele fica mais livre com mais gás para atacar aí no segundo tempo vai entrar o Rames aí pode fazer essa formação tá entendendo? porque porque aí é para o tudo ou nada aí já é para para aquela base do desespero cara nem vai ter que voltar muito não vai ter que ficar em cima do adversário tô pensando naquela no sentido de você estar buscando ainda o resultado aí é a hora que o jogador tem que ter o algo mais para início de jogo que é um jogo mais estudado mais pegado o time do São Paulo já tá mais encorpado com essa formatação e essa coisa realmente do Lucas por dentro se desgastar muito menos é real ele saiu até do jogo contra o Flamengo no Maracanã na metade do segundo tempo também porque tava extenuado já ia ter o jogo na quarta-feira claro, é bom poupar ele também tá de férias ele cumpriu muitas missões defensivas muitas missões defensivas que ele não vai precisar cumprir jogando pelo meio é essa questão que o Zinho acabou de falar e o Rato faz o corredor pela direita e o Nestor faz o corredor pela esquerda ah, o Rato é, mas foi o Rato que botou a bolinha na cabeça do cara você tá tirando o Gabriel Neves aí vamos ver o Gabriel Neves eu aposto um almoço que ele não vai jogar que ele não começa o jogo então tá bom vamos lá vamos no esporte vamos fazer a primeira parada primeira parada desse ISPN então tá aí pessoal foi o debate onde os comentaristas falaram sobre a partida de amanhã entre São Paulo e Corinthians Tricolor vai com tudo vai com Lucas Moura James Rodrigues Caleri vai com tudo para buscar a classificação para a grande final gostou do vídeo? deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo Tricolor